Momento importante para Santo Antônio de Jesus, Atacadão chegando a Santo Antônio, hoje inauguração, gerando emprego e renda. Deputado Rogério Andrade prestigiando essa inauguração. O que representa o Atacadão, as instalações hoje para servir Santo Antônio e região, deputado? Olha, a gente fica muito esperançoso com esse empreendimento. Afinal de contas, eu tenho visto com muita preocupação a questão da geração de empregos em Santo Antônio de Jesus. Para você ter uma ideia, algo que me deixou muito chocado, ao fazer um estudo sobre a geração de empregos em Santo Antônio e os outros municípios do entorno de Santo Antônio de Jesus, eu fui surpreendido em ver que em 2015, em Santo Antônio de Jesus, houveram mais demissões do que admissões na cidade de Santo Antônio de Jesus. Enquanto outros municípios do entorno, eu vou fazer chegar na sua mão essas informações, outros municípios do entorno de Santo Antônio de Jesus, mesmo com toda a crise que assola o mundo e que atingiu o Brasil, os municípios vizinhos conseguiram gerar mais empregos do que as demissões. Os empregos foram maiores do que as demissões, as admissões foram maiores do que as demissões. E Santo Antônio foi o inverso em 2015. Então, quando a gente vê o investimento dessa magnitude, o Atacadão, trazendo esses empregos para Santo Antônio de Jesus, a gente fica esperançoso, muito esperançoso, e a população também pode ter esperança que, com fé em Deus, dentro em breve, mais na frente, nós iremos colaborar mais efetivamente para que Santo Antônio saia dessa posição que se encontra hoje, para que os empregos voltem a surgir nessa cidade e que a população possa ter, sobretudo a juventude, mais oportunidades. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.